Minha alma canta Vejo o fim de janeiro Estou morrendo de saudade E o teu mar praia sem fim E você foi feito pra mim Cristo redentor Braços abertos sobre a Guanabara Este sangra é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Rio de sol, de céu e mar Dentro de mais um minuto Estaremos no caminhão Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Rio de Janeiro, Rio de Janeiro Cristo redentor Braços abertos sobre a Guanabara Este sangra é só porque Rio eu gosto de você A morena vai sambar Seu corpo todo balançar Aperte o cinto, vamos chegar Água brilhando, olha a pista Chegando e vai Pousa Aperte o cinto, vamos nos Aperte o cinto, vamos ir Aperte o cinto, vamos embora Aperte o cinto, vamos lá Para mais um minuto E agora tudo minimuno Aperte o cinta, vamos acontecer Aperte o cinto, vamos começar Aperte o cinto, vamosksam Obrigado.